Senhor Presidente, deputado Anival dos Anjos, que registro aqui mais uma vez a sua importância para este Parlamento, senhores e senhoras deputados presentes a esta sessão, eu gostaria, com toda humildade, da atenção dos colegas e, se possível, do voto de confiança dos mesmos. A matéria que recebe um parecer de inconstitucionalidade, do meu ponto de vista equivocado, e vou falar o porquê, ela busca incentivar a nossa cultura, proteger e cuidar dos nossos músicos. Nós sabemos que o nosso Estado é palco de grandes eventos. Hoje mesmo começa uma grande festa em Aracruz, a exposição agropecuária, hoje tem show de Amado Batista, amanhã tem show de Vitor e Léo, no sábado e domingo passarão por lá Irmão Lázaro, enfim, muitos músicos renomados com carreiras de reconhecimento internacional. Mas nós temos no nosso Estado muitos talentos e os programas da Rede Globo e de outras emissoras que tratam esses talentos constantemente comprovam isso com a apresentação de músicas e grupos musicais fantásticos no nosso Estado. Nosso Estado é um Estado de muitos talentos. Cabe a nós, então, cuidar, preservar e legislar em benefício e proteção a esses músicos. Quando passei pela Câmara Municipal da Serra, aprovei, propus e tive aprovado um projeto de lei que hoje é ali na cidade, que diz exatamente o que está proposto aqui nessa matéria de hoje, que vai para apreciação dos colegas deputado Almir, deputado Dari Pagung, a quem queria pedir esse voto de confiança. A matéria é simples. Ela diz que em todos os eventos que ocorram no nosso Estado, com a participação de artistas renomados, artistas famosos, que esse evento, esse show, seja obrigatoriamente aberto com a participação de um músico local, como forma de proteção, de incentivo à nossa cultura. Nós entendemos que às vezes é preciso cortar na carne. Se um produtor de evento pode pagar 500 mil reais de cachê... Deputado Lula, apenas um segundo aqui. Encontra-se uma bolsa aqui perdida pela marca de pessoa chique. Por favor, procurar. Se um produtor pode pagar 500 mil reais de cachê a uma Ivete Sangalos, ou 300, seja o que for, não sei exatamente o valor, ou um Zeca Pagodinho, ou o Padre Fábio de Mello, ou o Irmão Lázaro, ele pode pagar um cachê, que a gente sabe que é bem menor, infelizmente, a um músico local, para que ele possa mostrar o seu talento. Então, é nesse sentido, e pesquisando, antes de passar a parte ao deputado Edson Magalhães, que esse assunto já foi motivo de algumas matérias. O deputado José Carlos Grátis propôs e aprovou a Lei nº 7.190, porém, ele trata que fique o governo do Estado obrigado a dar preferência à contratação de artistas capixabas para animação de eventos custeados com verbas estaduais. Não é o caso da matéria de discussão. E também a Lei nº 4.204, do vereador Max Freitas Mauro, quando o secretário de Estado de Justiça era Sandro Chamon do Carmo, e José Eugênio Vieira era o secretário de Educação, que tratava essa mesma proteção, esse mesmo cuidado, em casas teatrais. A nossa proposta, então, visa proteger os músicos, motivo pelo qual eu peço voto de confiança. Antes de falar sobre a questão da continuidade, eu passo a palavra ao deputado Edson Magalhães para uma parte. Deputado Bruno, eu gostaria de colaborar com V. Exª nesse PL 176, chamando a atenção para V. Exª, para que faça uma reflexão, até para poder flexibilizar o seu projeto. Veja bem, eu, quando o prefeito, nós fizemos a lei, a Câmara aprovou em Guarapari, que toda festa da cidade nós teríamos a obrigação de prestigiar os cantores da terra, exatamente como V. Exª está orientando. Mas tem uma particularidade aí, que é bom que V. Exª saiba. Nós não chegamos a tantos shows internacionais, mas estou falando de shows locais, shows nacionais locais. Para que V. Exª tome cuidado, por quê? Quando uma banda monta toda a sua estrutura de palco, em média, para você dar o lugar a um cantor ou um cantor, uma banda local, para poder fazer uma abertura de um show, você leva entre uma hora e uma hora e meia, para você desmobilizar todo o palco, para poder colocar a estrutura de uma banda nacional ou internacional. Então, só estou fazendo essas considerações, porque nós aprovamos essa lei, mas de uma forma diferenciada. Ou seja, ou você faz isso, ou você tem que criar outra estrutura de palco, que fica muito mais caro isso aí, para poder exatamente prestigiar as bandas locais. Então, eu acho que V. Exª está certa, o seu projeto é maravilhoso, mas eu penso que ele pode ser flexibilizado e melhorado nesse aspecto. Só isso. Muito obrigado. Ok. Estamos aceitando contribuições, porém, queria registrar, deputado Edson, hoje existem equipamentos eletrônicos modernos, onde várias passagens de som podem ser feitas simultaneamente. A maior prova disso são os programas de televisão mesmo. Recentemente, nós tivemos uma rede Globo, onde uma banda saía, a outra entrava imediatamente. Isso foi questionado no momento da proposta municipal na Serra, e nós superamos essa dificuldade. Quem traz Paul McCartney, ou traz um músico dessa magnitude, igual vivemos aqui no Estado, pode ter certeza que os equipamentos montados para esse show suportam a passagem de sons simultâneos. Em relação à constitucionalidade, a Comissão de Justiça, deputado Nival Zanjia, alega duas questões. Primeiro, ela fala de competência, e cita a Constituição Federal em seu artigo 23. Porém, o artigo 23 da Constituição Federal, ele que trata da competência comum da União e dos Estados, o item 5 fala, proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e às ciências. E ele diz, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, é competência do Estado, estamos então legislando de forma constitucional. E ela cita também, a Comissão de Justiça cita o artigo 24, que fala que estamos legislando, beneficiando uma categoria, beneficiando uma parte. Quantas matérias são votadas, e eu acho isso salutar, nós propomos e votamos para beneficiar realmente categorias. Deficientes físicos, artistas, músicos, existem legislações específicas de incentivo à cultura. Então, esse argumento também, do meu ponto de vista, ele cai naquilo que existe em inúmeras, dezenas matérias, propostas e aprovadas especificamente para grupos e categorias. Nesse sentido, respeitando a posição do plenário, mas, mais uma vez, de forma humilde, eu queria pedir ao deputado Guerino, ao deputado Luzia Toledo, ao deputado Freitas, ao deputado Almir, ao deputado Dr. Hudson, ao deputado Dari Pagunga, ao deputado Sérgio Majeski, ao deputado Rafael Favato, Eric Mussol, Nunes, Janete, Cacau Lorenzoni, e ao deputado Enivaldo, não vai poder votar. Eu queria pedir o voto de confiança de vocês, para que essa matéria pudesse continuar tramitando. Esse é o direito que eu peço nessa manhã. Tenho dito, e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Obrigado.